Salve galerinha! E aí, como é que vocês estão? Beleza? Tranquilo? É isso aí! Se você tá cansado aí de ficar instalando aplicativo pra fazer chamada e travar aí o seu celular, cara, nessa lista aqui eu tenho uma solução aqui bem legal aqui pra você. Vamos conferir aqui vários jogos aqui, eu disse vários jogos, onde você terá um chat de voz aí incluso no jogo. Pra você aí tá conversando à vontade aí com seus amigos ou outros jogadores. Coisa boa, né? E já merece aquele like bonito aqui no vídeo. Quem deixar like aí vai ganhar todas as partidas do jogo. Que isso, cara? É isso aí, você vai ganhar todas. Mil likes aí é a meta. Vamos lá conferir esses jogos. Pra abrir aqui nossa lista, o primeiro jogo aqui é o Sea Light Evil. Isso é um mega jogo que é bem no estilo aí mesmo, aí do Among Us. Onde basicamente você fará as mesmas coisas dele, ou seja, você estará em uma espécie de mansão ou algo assim. E terá vários jogadores ali fazendo várias tarefas e terá um impostor ou mais. Onde ele vai matar e impedir que os tripulantes façam essas tarefas. E os tripulantes simplesmente tem que descobrir quem é esse impostor e salvar a todos. Isso é mais ou menos aí a premissa desse jogo. Então, se você curte o jogo nesse estilo aí, é isso aí. É um ótimo som aí pra vocês estarem jogando aí com seus amigos. Pra continuar legal aqui na nossa lista, eu coloquei aqui um jogo de terror, The Ghost. Você e seus amigos estarão em uma espécie aí de hospital mal-assombrado. Onde terá um fantasma sanguinário que virá pegar a todos. Um jogador irá ser esse fantasma aí e os outros quatro irão trabalhar juntos pra conseguir fugir de uma única saída que é por uma garagem aí nesse hospital. Mas isso não vai ser nada fácil, cara. Vocês terão que se esconder, correr, fugir, resolver alguns quebra-cabeças aí pelo caminho e o principal, fugir do fantasma. Esse é um jogo muito bom mesmo e bem recente aí pra vocês estarem conferindo. Jogue aí se você curtiu ele. Pra continuar na nossa lista, eu coloquei aqui o Salsage Man. Esse é um jogo Battle Royale, bem tradicional. Só que tem mais algumas coisas aí implementado nele. Nesse jogo, você irá controlar salsichas como protagonistas. E sim, no jogo terá diversas coisas nele, mas pra você fazer aí pelo mapa. Como interagir com várias coisas espalhadas aí pelo cenário. Vai poder usar várias armas, pular duas vezes e etc, cara. Tem muita coisa nesse jogo. E como é um Battle Royale, você poderá jogar em equipes ou em solo. E vai sair aí pelo mapa, conversar aí com seus amigos enquanto joga. Por mais que seja um Battle Royale, é um jogo bem divertido e que com certeza você vai estar curtindo aí de jogar ele. Aqui na próxima posição, eu coloquei aqui o Offroad Simulator Online. Nesse jogo, você jogará com veículos 4x4 e até 8x8. Todos terão as suas próprias características. Você poderá fazer diversas missões aí de carregar carga, fazer entregas e muito mais. E aí no modo online, você poderá jogar aí com cerca de 10 jogadores. E poderá entrar em corridas com eles e muito mais. O mapa do jogo é bem enorme e contém diversos lugares aí pra você estar explorando. E ficar um bom tempo aí testando os limites aí do seu 4x4 ou 8x8. Esse é um jogo bem realista aí que tem diversos elementos que são bem legais mesmo aí. E que merecem ser explorados. Então jogue aí se você curtiu. Em quinto lugar, eu coloquei aqui o jogo Cyber Hunter. Esse é mais um Battle Royale, só que nesse é numa pegada aí futurista e cheio de coisas aí no estilo Cyberpunk. Sim, você terá um mundo aberto enorme onde você poderá explorar muitas coisas, encontrar vários itens e armas e muito mais. E sim, você poderá jogar com diversos personagens e customizá-los também. Você poderá jogar aí no modo squad com 4 pessoas e no modo solo, que é aí com um jogador meio off. E esse é um belo jogo que conta com ótimos gráficos e uma jogabilidade muito fácil mesmo aí pra você estar jogando. Então jogue aí com seus amigos se você curtiu. O próximo jogo aqui é o Omega Legends. Esse é um ótimo Battle Royale que se assimila bastante ao Fortnite. Nesse jogo você poderá convidar aí os seus amigos pra estar jogando com você nas partidas. Você jogará aí com cerca de 100 pessoas. Caraca, mano. Se você tiver em time ou todo mundo contra, você terá que sobreviver até matar o último inimigo. E além disso, você poderá explorar um mapa que tem muitas coisas mesmo. Poderá escolher um personagem que tem habilidades únicas de combate e muito mais. Então esse também é uma ótima opção aí de Battle Royale que tem chat de voz aí pra você conversar à vontade aí com seus amigos. Continuando aqui nossa lista, eu coloquei aqui um jogo bem legal aqui que é o Astracraft. Esse é um jogo com batalhas de 5 contra 5. E sempre antes das batalhas ou durante você poderá montar aí o seu robô do seu jeito. Como colocar armas, rodas, pernas e muito mais. E você vai estar jogando aí em muitos mapas contra uma grande variedade de robôs de outros jogadores, é claro. Então você e sua equipe terão que montar uma boa estratégia aí pra estar ganhando aí nas partidas. Esse é um ótimo jogo aí pra você estar jogando aí com seus amigos. Principalmente por ter essa função aí de montar o seu próprio robô e fazer as coisas mais loucas possíveis. Então jogue aí se você curtiu esse. Pra continuar nossa lista eu coloquei aqui o Tide Crew. Esse é um ótimo jogo de tiro e ação onde você jogará em batalhas rápidas de 5 contra 5. Em cerca de 8 mapas bem enormes e diferentes. Uma coisa bem bacana é que as coisas no mapa podem ser destruídas. Como cercas, muros, carros, barreiras e muito mais. No jogo você poderá jogar com cerca de 20 personagens diferentes e cada um tem habilidades únicas. Terá cerca de 50 armas pra você usar e muito mais. Então chama aí os seus amigos e joga esse daí que ele é muito bom. Na 9ª posição ficou aqui com o jogo Car Parking Multiplayer. Esse é um emocionante jogo de simulação. E você poderá apenas explorar um mapa e dar aquela zoada. Mas também vocês poderão jogar aí nas corridas, fugir da polícia e também poderá fazer as tarefas aí do jogo. Que são muitas por sinal. Terá mais de 100 carros aí pra você pilotar e fazer muitas melhorias neles. E uma coisa bem bacana que tem nesse jogo são os interiores das casas e prédios. E também aí dos veículos que você dirige. Claro, não poderia faltar. Tem um chat de voz aí pra você conversar bem de boas aí com seus amigos. Tem bastante coisa mesmo aí nesse jogo. Então jogue ele aí que vale muito a pena. E pra fechar, digamos bem legal aqui a nossa lista. Eu coloquei aqui o Free Fire, PUBG e COD Mobile. Se eu não colocasse esses jogos, com certeza vocês iriam falar Nossa cara, você esqueceu esses jogos. Sim, eu resolvi colocar esses três jogos que são os mais conhecidos de todos. Nesses três jogos vai ter sim aí o chat de voz em tempo real. Você poderá jogar tanto em modo time quanto em modo solo. Todos esses jogos estão sendo atualizados constantemente. E são ótimos jogos aí mesmo pra você estar jogando. Caso venha alguém comentar alguma coisa ofensiva sobre esses três jogos. Eu vou excluir o comentário e bloquear do canal. Então se liga, viu? Vamos ser felizes jogando. Que é o que importa. E essa aqui foi a nossa lista bem bacana aqui pra vocês. Sentiu a falta de algum? Ou curtiu demais aqui a nossa lista? Comenta aí embaixo tudo que eu vou responder a todos. Antes de baixar os jogos, deixa aquele like que vai ajudar demais aqui o nosso canal. Meio like já é a meta. Aproveita e compartilha com um amigo pra jogar junto com você. Se inscreve aí que tamo junto, galera. Valeu, até a próxima. E aí